Robert Thomas, 21 anos, 1,88m, 7 lutas, 6 vitórias, 4 delas por nocaute. Deixa eu registrar um abraço à galera que torceu bastante na luta do nosso Paulinho Tebar Zorello. Galera que não para de interagir, é impressionante, muito obrigado a você que interage conosco. Luiz Carlos Senef, falando parabéns ao Paulinho, ele que está em Joiviria em Santa Catarina, ligado no Banco de Esportes. O Wellington Hartbacher, dando aqui o grito Brasil, é isso mesmo, do Brasil. Mas vamos torcer de novo, vamos torcer de novo pelo Brasil. E campeão do GP até 85 quilos do Glória em 2014, recebam Alex Pereira. E no meu corner vermelho, do Canadá, com 21 anos, 1,88m, 7 lutas, 6 vitórias, 4 por nocaute, recebam Robert Thomas. Está aí a apresentação dos dois lutadores, Zorello, para fechar essa noite de sábado em chave de ouro, com uma belíssima luta, que o assinante do canal Banco de Esportes vai prestigiar, e lógico, mais uma vez, torcendo pelo brasileiro. Sem dúvida, Alex Pereira vem voando, vem crescendo na categoria, lutando, atleta do Glória, campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão pan-americano. Agora vai encarar a peleira, Robert Thomas, esse canadense é duríssimo, apesar dessas sete lutas profissionais, tem uma carreira muito extensa no amador, tem resultados expressivos na carreira. Luta muito boa, prenúncio de uma luta muito boa. Vamos lá, continuem participando, interagindo conosco, daqui a pouquinho a sua interação, daqui a pouquinho a sua participação. Tweet com a gente, participem pelo nosso Facebook, toda a nossa torcida pelo menino Alex Pereira. Vamos lá, Alex. Raça e vontade nesse momento, menino. O cara desse é o aniversário duríssimo, Robert Thomas, que está com as luvas vermelhas, e o calçom na cor negra, com detalhes em vermelho. O Alex Pereira, a luvas vermelhas, vai pra cima, Alex. Vai pra cima, Alex. E o clube Atlético Ibiranga vai todo junto com você. Vamos lá. Tentando trabalhar agora o chique frontal. Já responde com o contra-golpe o canadense. Tenta trabalhar, trabalhou bem, entrou a esquerda, entrou a direita. Entrou muito mais forte a direita do Alex. Sentiu o canadense. Gemiato, tem que pôr a esquerda na frente. Calma, tem que ter calma e colocar essa esquerda dura na frente. Tranquilidade, tranquilidade. Sem muita pressa, Alex. Vai pra cima, é nesse ritmo. A direita. É nesse ritmo. Vamos lá, Alex. Vai pra cima o canadense. Vai com calma. Tenta agora passar a direita. Pena que ela passou no vazio. Chute frontal do Alex. Entra a direita. Entrou a direita. Vai acertando os golpes. Não era certo, Alex. Esse chute de primeira não funciona. 1 minuto e 13. Tenta agora o canadense contra a golpear com a julhada. Tenta agora o chute ali na altura da linha do tronco. Responde o Alex. O canadense e o Robert Thomas contra o brasileiro Alex Pereira. Você ligado no Banco Esporte. Vamos torcer pelo Brasil. Mais uma vez o kickboxing nacional em destaque. Na primeira luta, na primeira final do Brasil. Vitória de Paulo Tebar. Pra fechar a noite. Chute frontal duríssimo do canadense. Durgosíssimo. Entrou bem a direita. Jogou o brasileiro nas cordas. Tem que tomar cuidado, Alex. Vamos lá, menino. Vamos lá, Alex Pereira. O Banco Esporte eslendado. O Brasil torcendo contigo. Tentou o geratório. Não conseguiu. Que direita espetacular, Alex. Uau. Que direita, senhoras e senhores. Que direita, que direita, que direita. Uau. Tem que ter calma agora. Tem que preparar. Entrou de novo. O canadense sentiu a sorte do canadense aqui. Salvo pelo gongo, meu amigo. Literalmente salvo pelo gongo, Zorello. Que direita. Agora a direita explodiu, né? Foi espetacular a direita. E se tivesse mais 15 segundinhos, meu amigo, já era, hein? Ele levantou olhando pra nós aqui, Ivan. Só não tava enxergando ninguém. Tava olhando, mas não tava vendo. Foi na fita, né? Esse golpe do Alex é muito preciso e muito duro. Ele joga o direto como se jogasse um jab. Ele joga muito na distância. Aí tem que usar isso aí com calma. Da maneira que ele fez. Escolveu um pouco. Jogava sempre o jab direto, jab direto. Quando colocou o direito, o direito ali primeiro, explodiu, né? Olha só essa direita. Sensacional. Vamos lá. De novo. Outro ângulo pra você. Que direito explodindo no queixo do canadense. Literalmente foi salvo pelo gongo canadense. Literalmente. E aí o técnico malandro simplesmente deu um banho no ringue ali. Vai ganhar mais uns 15 segundos. Pra dar uma esfriada na luta. Pra dar uma baixada no ritmo. Alô, galera do Banco Esportes. Você que tá ligado conosco. Vamos junto. Estamos juntos com você, Alex. Nessa direita teve muito brasileiro que foi junto com você, Alex. Tem que manter a calma agora. Já abriu bem o primeiro round. Ganhou bem o primeiro round. Manter a calma. Continuar o mesmo jogo. Colocar bem a esquerda na frente. Manter a distância. Tomar cuidado com os contragolpes. E provavelmente o chute frontal do canadense. O Robert Thomas é experiente também. E aí colocando seus golpes. Fazer mais um round. E pensando. Vai pra cima, Alex Pereira. Começa num bom ritmo. Já tenta contragolpear o canadense. O Alex conseguiu uma importante votação. Entrou a direita e entrou a esquerda. Sentiu o canadense. Pra próximo do corner. Vai, Alex. Só mais você, garoto. Vamos lá. Pra cima dele. Tenta agora o contragolpe. O canadense se defende como pode. Dois minutos e trinta e cinco. Vai pra cima, Alex. Como um trator. O rolo compressor. Sufoca. Aperta. Pressiona. O canadense já na resposta. Perigoso. Tenta o giratório. O Alex tá certinho. Tá no ritmo exato. Esquerda entrou. Entrou a esquerda e sentiu o canadense. O canadense também. Alex levanta essa guarda direita. Dois minutos e dez. Boa. Entrou bem agora a esquerda. Mais uma vez o brasileiro. Entrou. A esquerda e a direita. Sentiu o canadense. Giratório no vazio. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com esse contragolpe. Dependendo da situação. Costuma ser muito forte. Costuma ser muito duro. Vem de novo. Vem pra cima. Os dois na trocação. Luta boa pra você. Pra fechar a noite. O Ipiranga vai com tudo. O Clube Atlético Ipiranga. Todo mundo apoiando o Garoto Alex. Vamo lá Alex. Vai pra cima. O show do Alex continua. O show tem que continuar Alex. Vai pra cima de novo. Um minuto e vinte e cinco. Entra a esquerda. O canadense já sentiu. O brasileiro já mostrou que é a dor de visita. Escorregou, vacilou e perdeu. Escorregou, vacilou e perdeu. Escorregou, Alex Pereira sentiu o momento. Soltou a direita. Direita e completou com a esquerda encruzada. Certinho. Certinho. Não é problema dele, né? Principalmente no córner do canadense. Foi o córner dele que molhou. Exatamente, Zorello. O próprio integrante da equipe que molhou. Olha só. O nosso Verardo fala que na hora que ele caiu aqui no córner, a nossa esquerda, ele acabou chutando o balde. E aí o balde cheio d'água, o balde caiu. Caiu cheio de água no ringue. Aí vem o menino pra empurrar, pra tirar toda a água. E olha só o canadense pra cima. Pereira tem que tomar muito cuidado. Os canadenses é perigoso. Sentiu a direita. Sentiu a direita. Desequilibrou, desequilibrou, desequilibrou. Desequilibrou. Segue a luta. 40 segundos. Abriu um pouquinho a cena do supercílio. Entrou. Esquerda. A direita. Olha a sequência do brasileiro. O rosto do canadense já sente. O supercílio esquerdo do canadense já acusa. Vai pra cima. Entrou a direita. Entrou do jeito que quis. Entrou a direita de novo. Contra-golpeio canadense. Esse canadense é raçudo. Luta até o fim. Mas eu sou mais você, Alex. Todo mundo ligado no Bando Esportes. Está torcendo junto contigo. Vamos lá. Vai terminar o segundo round. Giratória agora do canadense. Quase, quase entra. Entrou. Agora entrou a esquerda do canadense. Vai terminar o segundo round. Final do segundo round. Uma ótima luta. Mas eu acho também que o Alex Pereira venceu nessa também, Zoré Lua. Ganhou. Ganhou 10 a 9. Colocou os golpes turísticos. Iniciou muito bem. Jogando os golpes em linha. Golpes duríssimos. Controlou a luta. O canadense não respondeu. Tentor respondeu o tempo todo. Mas o Alex está muito bem no combate. Não está se apavorando. Está mantendo a calma. Está jogando os golpes em linha. Sabe o que aconteceu com o mundo? Sabe o que aconteceu com o box. Mais potência. O chuta. Você vai... Repara lá. O canadense está totalmente marcado com os fortes low kicks. 3 pontos na frente 10 a 9 Só o nocaute salva cada vez Na verdade vai ter que fugir dele Arroba a Bando Esportes TV O Elias Barbosa Elogiando a luta anterior Do Paulinho Tebar Valeu, grande abraço pra você Elias Ligado aqui também conosco O Igor Vieira É, o Igor Vieira tá perguntando aqui Sobre a luta do Rafael Espinho Infelizmente Igor, não deu pro Rafael Espinho Rafael Espinho acabou perdendo na semifinal Para o Inácio Kaplon Mas aí na final O Kaplon perdeu para o Paulinho Tebar Início do terceiro round Terceiro e último round pra você Ligado no canal de todos os esportes Giratório do Brasileiro Resposta do Canadense Vai de novo, no giratório 2 minutos e 40 É o último round pra você Pra fechar com chave de ouro Um show de lutas que você acompanhou Essa água do Clube Atlético-Ipirenga Deve ser bendita Porque aqui só tem lutação Entra a esquerda Entra a esquerda A ponta do queixo Sentiu a esquerda Vai pras cordas Vai pra cima Alex Pereira Vai cair Tem que parar Tem que parar que ele desequilibra as cordas Reliço de luta 2 e 15 Tem que tomar cuidado Que o Canadense vai pro contra-golpe Isso mesmo, Alex Trabalhando bem a esquerda Vamos lá, menino Vamos lá, Alex O Canadense é cascadura Tomou golpes duríssimos E vai pra cima Agora tem que Ficar atento Com esse contra-golpe Foi inteligente O Alex Pereira Pra ficar próximo das cordas 1,50 Tento frontal Agora o Canadense Com a perna direita Agora a resposta O brasileiro Com a esquerda É, acabou pegando Thomas é um atleta experiente Você vê que ele tá recebendo Um castigo Mas vai colocando Seus golpes Vai entrando na distância Respondendo tudo Que o Alex Pereira põe Você ligado no canal O Bando Esportes Mandando aqui Abraço pra galera Que está ligada conosco Todo mundo junto com a gente Vai pra cima ali O Robert Thomas Já toma ali O contra-golpe de encontro Do Alex Pereira É o confronto Brasil-Canadão O brasileiro Alex Pereira Contra o Canadense Robert Thomas E a galera falando Bota pra dormir Sentiu o golpe O canadense Sentiu o golpe O canadense 1,15 Tem que tomar cuidado Com esse contra-golpe Entrou a esquerda No corner Se afasta o canadense Ali tá molhado Ali o canadense Não pode não Se ele escorrega E toma uma de direita De novo Vai pra cima O canadense Entrou bem a esquerda Sentiu o canadense Esquerda de encontro Do brasileiro Vai pra cima Alex Pereira 50 segundos Para o final Do terceiro E último round Vai pra cima Alex Pereira Pra cima De Robert Thomas Tenta ali O surto de frontal Trabalha com a esquerda Entrou no vazio Ali Não conseguiu Conectar o golpe O brasileiro Tenta agora o frontal 30 segundos Sinais 30 segundos Sinais O brasileiro É só ter calma Esse gol A direita Duríssimo De Robert Thomas Agora entrou bem Entrou ali A esquerda A direita Do brasileiro Alex Pereira Vai pra cima De Robert Thomas Mas o canadense Mas o canadense Ele busca Final 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 De luta Espetacular Uma luta Sensacional Pra fechar Este sábado De gala Do melhor Do kickboxing O canadense De luta De luta De luta De luta Espetaculares Realmente Pra entrar Pra história Este evento Eu comentava Com você Comentava Com você Que este card Era um dos melhores Cards Que a confidoração Havia realizado Neste ano E realmente É isso Nós tivemos Um evento Espetacular Espetacular Fechou realmente Com chave de ouro Aí você revendo Alguns dos momentos Da luta Olha só Essa direita Potente do Alex Deixa eu registrar Um abraço Aqui da galera Que está interagindo Conosco Nossas redes sociais Bombando Olha só O João Santana Show de kickboxing Vai Brasil João Santana Em Corumbá Mato Grosso do Sul Ligado no Bando Esportes Alô João Grande abraço Pra você Alô Corumbá Aquele abraço Pra todo mundo Ligado No canal De todos os esportes Acompanhando O WGP 22 WGP Que já é Tradição Do canal Bando Esportes Há alguns anos E sempre Sucesso de audiência Você que Prestigia o mundo Das lutas Sempre acompanhando Conosco É muito legal Ver você Ligado com a gente Neste sábado À noite Vamos chegando aí Ao finzinho do sábado Início do domingo E amanhã Ainda tem muito Mais esporte Pra você Aqui no canal De todos os esportes Tem a emoção Do Arena Cross Neste domingo Às nove da noite Tem a penúltima Prova da temporada 2014 14 da DTM Etapa de Zanford Ao meio dia Tem o motocross Das nações Do domingo Pela manhã E aí a galera Aí a torcida E aí o nosso Alex Pereira Pra ser anunciado O vencedor Uma luta espetacular Do brasileiro Alex Pereira Pega o menino No colo Os dois Meninos E agora Vamos ao anúncio O vencedor É Alex Pereira E aí pra fechar Com o chave de ouro Na noite de sábado Duas vitórias Deu o Brasil Duas vezes No clube atlético Itiranga Resultando Fantástico Da noite A noite inteira E o Alex Como você disse Não fechou Com o chave de ouro